Pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, pulo ou varina, te ligando e só chamada, recusada Você era uma, e eu encordo, naquela hora, o sono nada, não é meia, hoje a gente larga Tem que largar o passado, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando a estregada Tem que largar o passado, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba, não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 rarada, tapa, tapa, rarada, tapa, tapa, rarada, rarada Machuca, machuca, amei, vá